Bom gente, está começando mais um Divas e o inverno chegou. Agora não tem mais jeito, depois de brincar muito com a gente nos últimos meses, ele chegou de vez. E para quem gosta de sapatos, isso pode ser um pouquinho complicado. A gente tem que manter nossos pés quentes, mas ao mesmo tempo, nós ainda assim, como nós somos divas, nós queremos ser fashion. Então o que a gente pode fazer para responder essa pergunta? Nós estamos aqui então com o Nelson e a Roberta. Roberta é editora da revista Lançamentos e do Jornal Exclusivo. E o Nelson é nosso super faz-tudo-de-moda, né Nelson? Tudo bem? Tudo bom? Gente, assim, a minha pergunta para vocês é, o frio chegou. Isso não significa que a gente tem que usar couture no preto o inverno inteiro, né? Então, e agora, quais são os calçados must-have? O que a gente precisa ter nessa estação aí? O que a gente tem visto pelas passarelas do mundo afora? Bom, o que a gente sempre conversa na redação, e também é uma coisa que a gente tem acompanhado em todos os lugares onde a gente se informa sobre moda, é a primeira coisa é conforto, né? A pessoa tem que se sentir confortável, né Roberta? Exatamente. Tem que, tu não vai poder, por mais que tu queiras usar uma coisa que não é o teu estilo, de repente, ou que tu vai te sentir desconfortável, né? Então, acho que o conforto... Não adianta ser bonito, hein? É, ser uma vítima da moda. É, sim. Totalmente, né? A vítima, todo mundo acaba sendo. Todo mundo acaba sendo, sim. Não, totalmente. Acho que esse é um primeiro ponto, não sei se a Roberta concorda. Concordo. O que eu observo, assim, tanto como consumidora e como editora da Lançamentos agora, é que a moda, cada vez mais, ela tá super democrática. Tempos atrás, ou tu tinhas o sapato de bico fino, de salto fino, ou tu tava totalmente alto, né? Então, hoje tem uma gama de produtos de todos os estilos possíveis. Que responde, né? Que atendem a todas as consumidoras. Então, na verdade, é uma questão de tu te conheceres, de tu teres a tua autoimagem muito bem supeita. Teu estilo formado. Saber aquilo que fica bem em ti, seja a roupa, seja o calçado, que é o nosso assunto principal hoje. Então, no momento que tu tem esse conhecimento, fica fácil de fazer as escolhas certas. Perguntaste quais são as opções que a gente tem pra essa estação, né? Tem muita coisa, né? Tem muita coisa, mas tem alguns tops, assim, digamos, que estão fazendo muito sucesso. Um modelo que chegou a faltar no mercado, porque a mulherada pirou, foram as botas over the knee, né? Que são as botas acima do joelho. Sim. As botas bastante longas, né? Que sempre foram, sempre não, mas elas foram um pouco evitadas, principalmente no Brasil, porque elas são muito caras, né? São botas que, normalmente, elas atravessam o joelho. Esse é o nome em inglês, né? Acima do joelho. Então, vai muita matéria-prima, couro, né? Então, elas sempre foram botas mais caras. Sempre se optou em não usar essa modelagem, né? Mas, como hoje a gente percebe, um movimento extremamente sedutor e sensual na moda e no mercado, ela é uma bota muito sensual que provoca muito isso, né? Então, normalmente, ela vai acompanhada com uma saia mais curta, né? Alguma coisa assim, que é justamente para poder mostrar até onde essa bota vai. E é bom lembrar também que sensual não quer dizer vulgar, né? Não, claro que não. Aí que mora o perigo, né? Então, além de ela ser uma bota que tem essa conotação sensual, a gente tem que atentar muito para quem pode usar essa bota, né? Então, ela é uma bota que, para as baixinhas, é um pouco complicado, porque ela vai te encurtar ainda mais a perna, né? Ela vira uma calça, né? É, por aí não dá, né? Outro modelo, né, Nelson, que também está super em evidência agora, são as... como gostam de inventar nomes chiques assim, né? Ai, claro, né? Ficou muito mais bonito. As cut-out boots, né? Que são as botas com recortes na estrutura delas, né? Que é quase uma... não digo uma sandália, assim, mas elas têm os, né? Exatamente. Aquela entradinha de ar-condicionado, assim, né? Isso, potencial. Três modelos que parecem bastante, assim, né? Que são as cut-out boots, as sandal boots, as open boots, né? São estilos que todos eles que lembram a construção de uma bota, mas que, ao mesmo tempo, eles têm muitos recortes, muitas aberturas, né? Saem um pouco do padrão, assim, né? Porque, no final das contas, essa modelagem, ela atravessa esse período frio e já começa... Pode ser tranquilamente usada no verão. Exatamente. Isso que é ótimo. A gente adora fazer um investimento. Claro. Para acompanhar por bastante tempo. E tem gente também que não... Tem gente que tem aquela velha história também de que tem gente que sente muito frio, tem gente que não sente tanto frio assim. Então, tem gente que gosta de usar meia calça, né? E aí fica bacana, né? Mas vale lembrar que a gente já está falando coisas do segundo bloco, né? Ah, verdade, verdade. Não vamos dar spoiler, né? Mas eu vou falar agora, senão a gente vai esquecer. Tudo bem. O interessante é usar essas botas com aberturas agora com meias bem grossas, né? Isso, então, que vai te possibilitar usar uma bota com mais abertura, com maior recorte, porque senão tu vai ficar com frio no pé e não faz sentido, né? Exatamente. Tem que apostar nas meias grossas, né? Outro artigo muito importante que a gente não pode deixar de citar nesse momento agora são os tênis, né, Nelson? É verdade. Os tênis apareceram nas passarelas lá do Karl Lagerfeld, de Chanel, de Ford. Os tênis apareceram em muitos, muitos desfiles internacionais. Surpreendeu, né? Porque... Surpreendeu. E eles entraram na vida prática, né? De uma forma... Além dos esportes, né? Isso, e de uma forma muito rápida, né? Já foram incorporados rapidamente e agora eles estão nos nossos editoriais, né? Das nossas revistas aqui do Grupo Cienos, que a gente vai falar depois. No nosso próximo bloco. E de uma forma muito interessante. Muito bem. Muito mesmo. Legal. Bom, então, nós temos um pequeno intervalinho agora, que é para o nosso quadro Dicas de Beleza. Olha só. Evite banhos longos e muito quentes. A alta temperatura da água pode desidratar a pele. Opte por sabonetes suaves e hidratantes e depois seque sua pele muito bem. Utilize cremes hidratantes nas áreas que normalmente já são mais secas, como os cotovelos, calcanhares, joelhos e os pés. A aplicação de cremes específicos para o rosto e mãos também é uma boa ideia. O sol não é tão forte no inverno, mas o uso de filtro solar é indispensável. Beber bastante água também ajuda a manter a pele saudável e hidratada. De volta aqui, então, ao nosso papo de hoje, que são os must-have do inverno, né, gente? A pergunta agora é, nós já sabemos os modelos que estão sendo mais utilizados, agora a pergunta é como usar esses modelos. Porque eu vejo que tem muitas botas, a Over the Knee Boot é uma delas, que é uma... só os sapatos em si, as botas, elas já chamam bastante atenção, né? Como combinar isso? Que tipo de pessoa pode usar? Que tipo de pessoa já não fica tão legal? Como aplicar esses modelos maravilhosos aí no nosso dia a dia no inverno e ainda sair arrasando e divando pela rua? Bom, é, isso é uma coisa que a pessoa tem que, né, ela tem que observar bem o biotipo dela, observar a altura, né, enfim, todas essas características que cercam o próprio corpo dela, né, e então trabalhar sempre ao seu favor, né, não contra, obviamente. Então, como a Roberta estava falando antes, essas botas com o cano mais alto, que atravessam os joelhos, por sua própria estrutura, elas já não são tão interessantes de serem usadas por pessoas com uma estatura mais baixa, né? Então já vai ficar um pouco estranho quando essa pessoa colocar, né? Dar uma encurtada. É, vai dar uma achatada no que, ao contrário, a pessoa quer alongar. Alongar a silhueta, né? Sempre se tenta trabalhar com alongamento da silhueta, exatamente. E é interessante, né, Nelson, que na produção, a pessoa lembra de deixar alguma parte da perna aparecendo, né? Que é a intenção, né? Exatamente. Para que apareça a bota, né, e para que tu não pareça que tu és a bota tão somente, né? Assim. Tem que mostrar um pouco de pele, a gente sempre fala isso para várias outras produções também. A gente falou do tênis, que é uma peça importante para tanto o inverno agora, como para o verão também, está super em alta. O tênis é uma peça também que é difícil de usar um pouco nessa construção que se apresentou agora nos vestígios, né, Nelson, que tem a proposta de ir, inclusive, para o social, né, de tu usar isso com o taê. Então, exige uma atitude. Um desafio, né? É uma atitude, né? Que a pessoa tem que segurar, né? Ou então deixa para a academia, para os momentos de lazer. Era isso que eu ia dizer. Para a bota essa, tem que ter atitude, né? Para tu usar uma bota dessas. Então, para os tênis, a mesma coisa. A Roberta está completamente certa. Tu tem que ter atitude. Então, as peças, além de serem confortáveis, como a gente falou desde o início do programa, elas têm que combinar contigo, né? Com o teu estilo próprio. Então, os tênis, eles estão sendo hoje, as pessoas estão tirando eles só daquela vida de academia, né? E trazendo eles para a rua, para o seu dia a dia. Combinando eles com as mais variadas roupas, tanto mais formais quanto informais, né? Ou seja, já fica um estilo mais esportivo, perfeito. O casamento é perfeito. Agora, o que está acontecendo é eles usando esses tênis com peças de roupa mais formais, né? Com casacos mais formais, com blusas mais formais. Até vestidos, a gente vê, né? Sim, e com calças mais formais também. O que eu acho que é perfeitamente possível, sabe? Tanto em termos estéticos, em termos de morfologia, enfim, de corpo, perfeito, né? Porque o tênis é um dos calçados mais confortáveis que existe. Com certeza. Então, ele é perfeito para isso. Eu acho esse movimento bem importante e ele marca... Parece uma evolução do tênis, assim, né? Ele marca não só uma tendência estética, mas ele marca também uma coisa importante que é a vida corrida das pessoas. Então, isso não é... Atende a essa necessidade das mulheres, né? A gente adora um salto, mas a gente também quer poder optar por calçados de roupa. E vai lá, carrega a nenê, carrega não sei o quê. Exatamente. Então, num salto é muito bonito, mas... Mas dói, né? Chega uma hora que cansa, provavelmente. Sim, com certeza. O mais confortável que ele seja, né? A gente poder optar por um tênis e estar bem vestido também. Exatamente. Poder combinar ele com produções um pouco mais sociais. E outra coisa muito importante, ainda falando com relação à própria bota, over the knee, a gente tem que atentar para o ambiente onde a gente está pensando em se produzir para frequentar, sabe? Por ser uma bota que tem uma conotação sexual, a gente tem que cuidar um pouquinho, assim, ah, não vai botar ela no seu trabalho, com um super saltão, assim. É, exatamente. De uma forma um pouco provocante. Tem que ter esse bom senso também, importante, né? É, se tu vai comprar essa bota, então, o que vai ser o uso dela? Vai ser para a noite? É, e pensar isso antes de comprar também, porque uma hora dessas a mulher vai lá, ah, porque é uma bota linda, é muito legal. Só que uma hora, eu já fiz isso, todo mundo já fez, né? Comprar um sapato, ah, porque ele é lindo, maravilhoso, só que no final das contas, tu... Não combina com nada que eu tenho, né? É, e onde é que vai usar, exatamente. E aí, né? E foi dinheiro posto no lixo, né? É, sim. Então isso acontece bastante, né? Mas, junto com esses modelos dois que nós falamos aqui, existe uma outra gama de sapatos também, que está no inverno e que são importantes, que são as botas em geral, né? Os abotinados, tanto com os canos mais médios, os canos mais baixos, né? Que simulam os couturnos também. As encobotes, né? Os couturnos, eles sempre retornam, né? Cada vez mais bonitos, né? É, com aplicações de taxas. Sim, sim. O spike, que muito se falou, que muito se viu, ele vem um pouco mais moderado. Discreto. É, exatamente, ele está sendo muito substituído pelas taxinhas, né? Um pouco mais... Sim, exatamente. E, inclusive, isso tudo está nos nossos sites, né? As pessoas quiserem entrar e olharem, né? A pessoa pode acessar os links agora que estão aparecendo aí embaixo. Isso, esses links estão disponíveis. As pessoas podem entrar e podem dar uma conferida nos calçados que a gente está sempre postando diariamente. E acho que também, até mesmo sandálias, sabe? As pessoas usam sandálias no inverno, com meias grossas, né? Aí entra junto essa questão do open boot, sandal boot, né? Que são calçados também chave para estação, né? E que também são confortáveis, né? Exatamente. E esses, então, essas open boots e cutout boots, elas são botas mais fáceis de serem aplicadas nos looks do dia a dia, entende? É mais fácil de tu aplicar isso. Escarpã eterno. Sempre, né? Sempre tem um escarpã. Nunca sai de moda. E está super forte o escarpã. De novo, né? Clássico mesmo, né? Sim. Clássico da sapataria. Sim. Sapatilha. Como a mulher redescobriu, né? E redescobre a sapatilha a cada estação. Cada estação. É verão, é inverno, né? Mas elas estão aí, elas estão sendo usadas. Um sapato que está mais calmo também, mas que no inverno passado fez bastante sucesso, é o Oxford, né? Ele não tem tanta força, mas ele ainda aparece em algumas coleções e ele pode ser perfeitamente usado. Dá essa pitada andrógina, né? Sim. No look das mulheres, eu acho muito legal. Isso é muito legal também. O que a Roberta estava falando, essa democracia que se vive hoje dentro do guarda-roupa, eu acho que é uma grande palavra do momento, né? É tu poder exercer um maior poder sobre aquilo que tu veste sem uma dependência direta com o que determinados canais de moda te dizem, né? Na verdade, essa determinação não existe mais. A gente hoje, como veículo de moda, a gente orienta as pessoas com o que melhor lhes cabe, mas de acordo com o seu próprio julgamento, né? A gente não tem mais como dizer, ah, vai ser só isso aqui. Só amarelo, só vermelho, né? Porque não é, né, Roberta? Exatamente. Não é, né? Isso é muito bacana. E te permite, de fato, exercer o teu poder de escolha, o teu poder de decisão e, como eu disse anteriormente... E, às vezes, todos os dias, porque isso muda todo dia. Às vezes, tu tá no fim de usar um look rock, às vezes, tu tá no fim de usar um look mais... E a gente tem acesso à informação, né? Exatamente. Especialmente aos dos nossos portais, www.inclusivo.com.br, lançamento.com.br, né? Nossos Instagrams, também. Básicos, né? O que tu fores pesquisar, tu vais encontrar muita referência disso, de lindos, blogueiros, também, também, para ajudar, exatamente. Mas o importante é tu teres a tua... Te conhecer, ter o autoconhecimento daquilo que fica legal em ti, do que, de fato, tu curtes usar. A partir daí, o mundo... Cada um se desvenda. Se desvenda. Vamos falando em tecnologia agora, então, a gente chama o nosso quadro App Divino. Para quem costuma ser meio desorganizada com as finanças, essa é uma boa dica. O aplicativo Mint.com permite organizar os gastos em categorias para gerar, depois, gráficos e relatórios. Também dá para montar metas financeiras e programar alertas de vencimentos de contas. Além disso, é possível registrar bens que você tem adquirido, como um apartamento, casa ou carro. O aplicativo é gratuito e está disponível para Android 2.3.3 ou superior. Bom, nesse fim de semana, o caderno Divas aqui do Grupo Sinus completou um ano de existência. O nosso bebê completou um aninho. Para quem não conhece, ele é mensal, é sempre veiculado no ABC Domingo. E as atrações do caderno são várias. Como foi uma edição, digamos assim, celebration, nós tivemos muitas matérias especiais, matérias com personalidades aqui da região e um super editorial de moda coordenado aqui pelo Nelson. Nelson, me fala um pouquinho sobre esse editorial, como é que foi essa produção especial? Foi um prazer grande para a gente fotografar esse editorial. Foi nos estúdios do Carlos Sileiro, em Porto Alegre. E a gente teve uma modelo muito linda, que é a Dani Zimmermann. Sim, sim. Ficou muito lindas as fotos. Enfim, com uma equipe toda especializada para fazer isso, a gente utilizou as roupas da Daiane e os sapatos da Malu Super Comfort. Bem no clima do inverno já entrando. Bem no clima do inverno, exatamente. Então a gente pegou algumas roupas e conseguiu construir looks que resumem bastante da estação. Com casacos legais, com blusas muito interessantes, saias e os calçados, obviamente, combinando com tudo isso, que são esses que a gente estava falando agora há pouco. Essas botas, sapatilhas, enfim. A gente trabalhou com esse mix que essas marcas oferecem, com acessórios da F4 também, que são super legais. Sim, bem diversos. E conseguimos, então, dar esse ar de inverno para o caderno nesse grande momento de comemoração de um ano. Sim. Já repercutiu bastante o editorial. O pessoal gostou, né? Muito. E para a gente é uma satisfação enorme trabalhar com isso e trazer esse retorno para a sociedade. Sem dúvida. A gente estava falando antes aqui e a Roberta também dos outros editoriais que rolaram aqui na casa, no Grupo Sinos. Não foi só no Divas, né? Exato. Que são os editoriais de moda da revista Lançamentos, que a Roberta pode falar um pouco. Claro, claro. A gente está fechando a próxima edição agora, mas eu vou falar da edição que já está disponível. Em circulação. fascinante, enfim. Nós falamos do tênis, né? Nos blocos anteriores. Foi o destaque, né? E não dava para perder o Elan e usar esse artigo no editorial. Então, ele é um editorial todo feito a partir de... com produções, pensando em como... Destacar o tênis. Exatamente. Como destacar e como casar esse tênis que até então estava restrito, enfim, às academias, aos momentos de lazer. E ficaram produções realmente muito legais. Nós fotografamos também com o Carlos Sileiro em Porto Alegre, né? Em pontos bem conhecidos. A Redenção. Ficou tudo muito colorido, assim, né? Ficou bem gostoso, assim, de olhar. Ficou muito gostoso, agradável de ver, assim. Produções super coloridas, então. Que os tênis que estão disponíveis no mercado... São coloridos, né? Os fabricantes... Se vai procurar um preto e um branco, aí é o problema, né? Então, o que não falta são artigos legais que seguem essa proposta e que são fáceis de a gente adaptar o nosso guarda-roupas. Com certeza. Tranquilo. E o editorial da Like, né? E a Like... A Like também seguiu essa linha do esporte, né? Do esportivo. E a gente fotografou com o Jean-Pierre Cruze em Porto Alegre. E a gente teve uma curadoria bem interessante de roupas e de acessórios, né? Dos próprios tênis. A gente teve tênis da Louis Vuitton, tênis do Giuseppe Zanotti. Então, umas peças bem elaboradas, assim, né? E que combinaram muito a modelo também muito bonita, a Camila Gramalho, linda. E, nossa, então ficou um cheirão super editorial. Não são só mais os tênis simples, né? Que a gente pode observar, né? É, eu acredito nisso. Então, esse nosso movimento dentro da casa aqui do Grupo Sinos, com essas várias frentes, né? Produzindo moda e produzindo conteúdo de moda, editoriais de moda, cada vez mais qualificados e com profissionais, né? Cada vez mais reconhecidos. Isso mostra, única e exclusivamente, que esse mercado cada vez mais... Cresce. Crescimento. Cresce. Não para nunca, né? Não, as pessoas se interessam cada vez mais, né? Por esse assunto. E tem a vontade de construir o seu próprio look também, o seu próprio visual, o seu próprio estilo, né? E o nosso papel, enquanto formadores de opinião, e, enfim, que estamos à frente dos veículos de comunicação, é justamente esse. É oferecer opções para as pessoas, né? Deixar as pessoas à vontade para poder escolher. Muito bem. E a gente encerra o programa, então, comentando o look da nossa diva do dia, que é a cantora Nicole Scherzinger, é um sobrenome, é quase que nem o nome dos jogadores da seleção alemã, né? Ela escolheu, então, a Over the Knee Boot, né? E fez, enfim, como vocês podem observar aqui, o pessoal está vendo a imagem agora, ela escolheu um vestido branco, simples, mostrando aquele pedaço curtinho de coxa, e a Over the Knee Boot, o que vocês acharam desse look? É bastante, ela está mostrando. Bastante, inclusive. Mas ela pode, né? É, sim. Então, né? O que vocês acharam da escolha dela? Está bem equilibrado, está bonito o look. Exatamente, ela não está vulgar, porque o vestido, ele é curto, ok, mas ele é soltinho no corpo, né? Ele é muito coberto, né? É, ele é coberto em cima, nas mangas, então... E mais compridinho atrás também, né? É, é aquele... Para não passar por perigos, né? O mullet, né? O mullet. É, super acertado, eu acho que ela fez uma combinação muito legal. Sim, com certeza. Se fosse, por exemplo, um vestido um pouco mais compridinho, e as botas não fossem com salto super alto, ela tranquilamente poderia utilizar no trabalho dela. bem legal. Com certeza, muito bem. Está vestida para a noite, né? Mas, enfim, a gente tenta, quem sabe, aí fazer a mesma coisa. Eu ainda não adquiri a minha, mas estou em busca, vamos ver se eu consigo combinar ela com o meu guarda-roupa. Então tá, a gente queria agradecer a presença de vocês, muito obrigada. A gente se agradece, vamos deixar de novo os convites das pessoas a entrar nos nossos portais, nos visitarem, nos seguirem no Instagram, esses endereços estão aparecendo aqui. Pegarem as suas referências. Isso, e façam com a gente esse movimento de moda, né? Entrar junto com a gente no mundo da moda. Isso aí. Muito bem, pessoal, então, até daqui a 15 dias. Tchau.